o sítio pintado rebanho 77 tamo aqui com o gás o josafá pintando as estacas de sabiá uma bombinha costal normal 12 litros de óleo queimado um litro de pinta esmalte sintético e três litros de gasolina rapidinho pinta isso aqui não é novidade né pegamos na internet com outros colegas ensinando essa parte da cerca aqui é antiga ainda vai trocar mas já estamos fazendo experimentos lá pra cima já está tudo trocadinho então vai dar certo vamos conservar as cercas por mais anos e anos valeu obrigado e bom dia